Música Ah, vocês estão aí? Não sabiam? Temos ido mais perto. Estão aí? Querem ver um corte no vídeo? Então não é lá nada, está ligando no corte. Pois é, hoje estamos aqui com mais um vídeo de unboxing. Aproveita e se inscreve no canal. E hoje é um unboxing de quatro coisas. Ontem foi um unboxing de uma. Espera, ok. E basicamente hoje vai ser o unboxing de... Olha lá, não posso mostrar. Vamos começar pelas coisas mais pequenas. Um, isto é aqui. Um, um. Três coisas. Um, mais pequenas. Ok. Vamos começar por... Por isto. Aqui. Por isto aqui, ok. Sim, mas há um carão de telemóvel? Não. É um relógio. Ok. Um relógio. E aqui está eu. Vamos ligar-o. Um. E já está aqui, ligar. Já configurei isto. Sim, isto é um... Esta é a parte aqui dos... Rolos, mas vai ser bem fácil. E bem rápido. Vamos passar ao próximo. O meu. Sim. E a minha subscriptu, sabe que eu tenho isto. Ok, meu amigo. Sabe que eu tenho isto. Abre-te-me por baixo. E é uma gamer. Eu não sou o diário gamer, eu sou o diário normal. E 120. Pô, está difícil. Pessoal, abre isto ao contrário. Dá-me o meu tempo de pôr isto, mano. Não? Ei, é muito obrigado. Vamos lá. Isto. Isto não interessa. Não vou ter-me só por isto. 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 Pem. Isto aqui. Serve para... Porem o relógio. Isto tiraste-me. Porem isto aqui. Que é. O relógio. Ele não está ligado. Também não tem bateria. Isto é para pôr o relógio assim, ó. Para depois pôr-nos a catadores de sapatilha. E aqui está. A bracelete. Do relógio. Aí eu vou pôr aqui de maneira qualquer. E acho que entro. Top. Pronto. Isto é outro relógio com o Huawei Band 13. Uau. E vamos ao último relógio. Podem ser um relógio. Suspensa e caramba tudo assim. Será que não é? Mas claro que eu... Até já ligou. Vocês podem estar a pensar que é o Apple Watch. Mas não é. Não é. Não é das pessoas. Acham que eu ia gastar. Boa dinheiro no Apple Watch. Não. Vocês estão muito enganadas. Isto é um. Um. O relógio. Aqui está o relógio. Conta das horas. Dá os passos. Dá os quilómetros. Dá as calorias. Dá o batimento cardíaco. Dá a pulsação. Aquela coisa onde vocês metem aquela maquina aperta Dá o oxigênio Neste caso o meu está Vamos ver aqui na mão Estão a fazer aqui no dedo O meu oxigênio hoje está a 98 Treino treinamentos como tipo Andar, correr, ciclismo, pular, badminton, basquetbol Ai meu Deus E ontem como viram Fiz o unboxing do meu novo telefone Sim Já me estavam a mandar ali mensagens Atua E se compraste o mesmo Ou é de uma pessoa atua Vais ser identificado Aí em baixo Subscreves-me e não te esqueces de ativar O sininho da notificação Isso ajuda muito E dás o like também ajuda O método de likes 15 Se ajudarem a bater nos outros 25 Não esqueçam de bater no outro Avise-me portanto Amanhã Se calhar também vai ter um video de unboxing E hoje O meu unboxing consiste em Esta marca Esta marca A RAZER A RAZER Temos aqui os fones chamados Kraken X Lite Sim Estes fones vieram por correio Chegaram agora Para quem joga forte mais Estes fones são muito bons Dá para smartphone Xbox One Switch Playstation 4 Mac e PC E aí estão os meus novos fones Da RAZER Estou a brincar Se quiserem patricionar Isto é a marca Sonics E temos aqui uns O botão O botão Isto aqui vem por coisas E já está botando a variar E vamos ter Conosco Estes fones Caixa muito fácil de abrir Aqui Adereços Aqui está Todos os fones E aqui Se vocês não notam Mas dá luz Na vida realista Dá luz Vocês não conseguem ver Porque a minha câmera não é aquela outra Vamos fazer aqui o unboxing Espera aí Vou puxar isto aqui Põe o teclado por lá Para saberem que é o teclado Agora puxamos isto Está na hora Fazemos o toxino aqui Desculpem que a minha câmera já não está aqui mesmo O botão que botaram Espera aí Já volto quando a câmera estiver melhor ok Bom pessoal voltei aqui Já já tem a câmera Suspense Temos aqui Temos aqui Muito bem a abertura aqui Como podem ver aqui a caixa é muito grande Trazemos já aqui Adaptador Para ligar os fones Ao cabinho Vou ligar aqui Aquele cabinho onde vocês ligam os fones Ou o telefone ou não Para isso ir Isto é um adaptador Que traz mais dois fios Olha aqui Dois Que é para Há uma aplicação ou um código nestes fones Para o computador para isto funcionar E agora vamos tirar aqui A nossa Coisa Só Traz Para quem compra estes fones Não pensem que isto é uma pulseira Não é Já não pensem que isto aqui é uma pulseira Isto aqui Isto aqui não é nenhuma pulseira É para trazer os fones Aqui estão os fones E vamos lá ver A abertura é muito fácil E Desculpa Desculpa Estava contrário Abrimos e temos aqui os nossos Fones Da Razer Impresão muito boa Razer Temos aqui os fones Agora Ah mas estes não são outros comigo O fone vai para dentro ok Ficam muito tops Ok Ouve-me mostrar o som Como é que é isto Aqui na câmara acho que tem Póas maltinhas Deixa-me só tirar aqui O fio Dentro da caixa também traz isto Que salto da caixa Que coisa Eu ainda não os usei Ai acho que ainda vou fazer o unboxing Assim Sim Pronto estes são os fones Vou falar um bocadinho mais sobre eles Este Este coisinho aqui Onde vocês ligam os fones Mais aquele adaptador Dá 3.5 metros De distancia Há para vocês Para vocês estarem ali no meu corredor E ligarem aqui Não Menos Dali da porta Ao menos da porta Até aqui O outro determinante é tão grande Hoje também vamos ler isto em português Até aqui Com o banho Como é isso depois?